Negociar faz parte da nossa vida e isso independe de você ser dono da empresa, executivo ou qualquer outra função. Praticamente todos os nossos relacionamentos nos exigem algum tipo de negociação. Há momentos em que fazemos isso automaticamente, de forma inconsciente. E há ainda aquelas negociações que nos tiram do sério, que nos exigem muito preparo e que nem sempre chegamos a um bom resultado. Isso acontece principalmente no mundo dos negócios, no qual saber negociar é condição para se ter uma empresa bem sucedida ou então uma carreira de sucesso. Por isso convidamos um dos maiores especialistas brasileiros em negociação, Márcio Miranda, que esteve em Belo Horizonte participando de um evento da Anchan, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, para nos responder seis perguntas sobre o tema. Para começar, perguntamos ao Márcio Miranda, qual é aquele tipo de negociação que podemos chamar de bem sucedida? É quando apenas um lado ganha muito, quando os dois lados ganham muito, quando os dois lados ganham igualmente. Confira as orientações desse especialista. Márcio, uma negociação bem sucedida é aquela que os dois lados saem com a sensação de ter feito um bom negócio. Não que isso necessariamente tenha acontecido. O mais importante não é o resultado, é a sensação de ter feito um bom negócio, porque assim as partes voltam a negociar novamente. Então, se você estiver negociando com alguém, preocupe-se com o resultado que você vai obter, mas preocupe-se também de como a outra pessoa vai se sentir ao término dessa negociação. Bom, com certeza essa sensação que o Márcio Miranda cita, ela vai ser percebida por você nos sinais, no olhar, no corpo mais relaxado, na voz tensa ou não. Então, fique de olho, essa com certeza é uma boa dica. A segunda pergunta que eu fiz ao Márcio Miranda foi sobre o tempo de duração de uma negociação. Se ela for rápida, significa que foi mais bem sucedida? Ou para o resultado ser bom, a negociação tem que demorar, tem que ser longa? Confira a resposta. A negociação rápida, você faz uma oferta, outro lado aceita, fica uma sensação no ar de que ele aceitou muito rápido, que de repente aquilo não foi o melhor negócio. Também aquela negociação que vai se arrastando, que é longa, que passa da hora, não agrada. A negociação tem um tempo certo. O que é o tempo certo? É você entender o que o outro lado precisa, ele entender o que você precisa, você chegar em um número que seja comum, que seja de acordo para os dois lados e selarem a paz, fecharem o negócio. Negociação rápida geralmente termina mal para um dos lados. Opa! Agora nós vamos ver o que o especialista em negociação diz sobre a preparação que devemos fazer antes de começarmos a negociar. Quais os cuidados mínimos que temos que tomar para não sermos surpreendidos durante o processo? Acompanhe comigo a resposta de um dos maiores especialistas brasileiros no assunto. Olha, a preparação é o passo fundamental para qualquer negociação. Você tem que ter principalmente informação sobre o outro lado. Numa negociação a gente se preocupa muito com a nossa posição, com a nossa dificuldade, com a pressão que nós sofremos. Mas não se esqueça que se você estiver negociando, é porque o outro lado também precisa daquilo que você está oferecendo. Então, tem informação sobre qual é o prazo que ele tem para fechar o negócio com você, quais alternativas que ele tem e por que ele elegeu, ele escolheu negociar com você. Isso vai aumentar o seu poder, vai aumentar a qualidade da sua negociação. Quem não prepara bem, negocia mal. Opa! Preste atenção nisso. Na próxima pergunta, eu quis saber do Márcio Miranda se a primeira impressão é a que fica, também quando estamos negociando. Ou seja, se você se sair mal na primeira vez em que abrir a boca em uma mesa de negociações, será que isso vai colocar tudo a perder? Ou será que dá para recuperar um erro no começo de uma negociação e ainda sair vitorioso? Inácio, essa é uma pergunta interessante sobre a aparência, a primeira impressão. A primeira impressão é sempre algo importante. Por exemplo, se você vai negociar, você espera uma pessoa bem vestida, se for um homem de terno, gravata, enfim, e chega uma pessoa de bermuda, com barba de dois, três dias, cabelo desarrumado, você fala, hum, não passa firmeza. Essa impressão, por exemplo, um médico, por que o médico usa um uniforme, um dentista usa um uniforme branco, passa credibilidade. A roupa, a aparência passa credibilidade. Mas não é só a roupa, é a maneira como você se expressa, a firmeza que você tem ao defender seu ponto de vista, os acessórios que você usa, tudo isso influencia uma negociação. Aliás, não é só a primeira impressão, a primeira oferta que você faz, também vai influenciar diretamente o resultado da negociação. Se você avaliou mal a situação e fez uma primeira oferta errada, é a partir dali que vão acontecer as demais. E é difícil você recuperar, porque uma negociação, se você começa mal, dificilmente você consegue reverter. Aliás, na prática, você conseguiria reverter se você trocasse o negociador. Muitas vezes você substitui a pessoa por uma outra e volta a negociação a estaca zero. Tentar recuperar com a mesma pessoa é difícil, aliás, é quase impossível. Essas dicas do Márcio estão realmente muito boas. E a próxima é, sabe aquela frase bombástica ou um argumento imbatível que todo mundo sonha em ter quando entra em uma negociação? Uma espécie de cartada de mestre. Pois bem, eu também perguntei ao especialista em negociação, Márcio Miranda, se é mesmo bom ensaiarmos algumas jogadas de grande impacto e, com isso, surpreender os opositores na negociação. Será que isso é bom? Será que funciona? Vamos conferir a orientação de Márcio Miranda. Muitas vezes, durante uma negociação, surge um fato novo. O oponente, por exemplo, você estava negociando a compra de cinco carros para a sua empresa. De repente, o vendedor fala, Márcio, eu posso lhe dar uma oferta muito boa, mas se você comprar dez carros. Você não está preparado para negociar o número de dez carros. Você começa a fazer contas naquele momento. De quem é a vantagem? Total do vendedor do carro. Ele já se preparou para aquele cenário de dez carros. Você tinha cinco na sua cabeça. O que você deve fazer? Você deve ter um elemento surpresa, um pacote para apresentar, o qual ele também não esteja preparado. Você fala, bom, você mencionou dez. Me diga uma coisa, e se a gente falasse de um leasing de trinta veículos? O que você poderia fazer por mim? Nesse momento, quem está despreparado, quem foi pego de surpresa, foi o vendedor dos carros. O que acontece? Na maioria das vezes, ele esquece os dez, você esquece os trinta, e voltam a discutir o quê? Os cinco carros que eram o objeto inicial da negociação. Toda vez que alguém lhe apresentar algo novo, surpreendente, faça a mesma coisa com ele. Geralmente, os dois lados daí caem na real, abrem, esquecem aquilo que era novidade, esquecem aquilo que era uma surpresa, ou talvez até uma tática, para desnortear o outro lado e voltam a discutir o assunto principal. Esteja preparado para enfrentar esse tipo de argumentação, e se for possível, de vez em quando, utilizar, para até mesmo desestabilizar o seu interlocutor, o seu oponente. Mais uma boa resposta. Essa foi a quinta, nós temos ainda a última. E essa é uma verdadeira aula de negociação. Para nós encerrarmos todas essas dicas que o Márcio está nos dando, eu quis saber dele ainda mais uma coisinha. Se a negociação não sai conforme eu planejei, se eu aí me confundo, meto os pés pelas mãos, digo o que não devo, perco o que eu podia ganhar, será que tem jeito de sair dessa negociação com a cabeça erguida, e tendo a oportunidade de vir a ter uma nova negociação com os mesmos oponentes? Confira o que diz Márcio Miranda. Olha, o importante numa negociação é você deixar sempre a porta aberta, principalmente se você estiver negociando com um cliente ou com um fornecedor que lhe interesse a longo prazo, ou até mesmo num relacionamento familiar, onde você vai conviver com aquela pessoa. Eu sou da opinião que muitas vezes o que é necessário para se fechar uma negociação é uma saída honrosa, uma boa desculpa, para que aquela pessoa possa mudar de opinião e aceitar a sua argumentação. Por isso, o bom negociador não é só aquele que sabe extrair tudo para si numa negociação. O bom negociador é aquele que consegue convencer o outro lado que os seus argumentos são bons e acham uma saída honrosa para que ele mude de opinião sem ter que se humilhar. Então, preserve o relacionamento. Você vai ter um desgaste menor e vai deixar o outro lado com a sensação de ter feito um negócio com uma pessoa interessante. Ok. Demos aí para você hoje seis dicas muito importantes, né, ditas pelo hoje considerado o maior especialista brasileiro em negociação, Márcio Miranda. Dicas bem práticas, foi esse o nosso pedido para ele, para que você, empresário, executivo, profissional de qualquer área dentro da empresa, possa começar a colocar essas dicas em prática amanhã mesmo, ok? E aí E aí